Quando o vento forte está, sinto meu barco balançar Uma tempestade vem, meu desespero aumentar Então ouço uma voz, mas suave a me falar Tenha fé, tenha fé que tudo vai se acalmar A bonança sempre vem com o agitar do mar O meu barco é de Deus, Jesus Cristo mora lá Descansando pra fazer minha vida descansar Ele é fiel e não vai me deixar Cabroa do meu barco, cabroa do meu barco Existe um milagre, é Jesus a descansar Cabroa do meu barco, cabroa do meu barco Existe um milagre, é meu mestre me ensinando a descansar A confiar Quando o vento forte está, sinto meu barco balançar Uma tempestade vem, meu desespero aumentar Então ouço uma voz, mas suave a me falar Tenha fé, tenha fé que tudo vai se acalmar A bonança sempre vem com o agitar do mar O meu barco é de Deus, Jesus Cristo mora lá Descansando pra fazer minha vida descansar Ele é fiel e não vai me deixar Cabroa do meu barco, cabroa do meu barco Existe um milagre, é Jesus a descansar Na proa do meu barco, é a proa do meu barco Existe um milagre, é meu mestre me ensinando a descansar A confiar Na proa do meu barco, na proa do meu barco Existe um milagre, é Jesus a descansar É meu mestre me ensinando a descansar A confiar A confiar